E hoje no ti-ti-ti do aquarismo, homem faz gambiarra e morre. Que? Fala galera que usa a água da chuva pra economizar no condicionador de água, que é o Rio. E aqui é o Rodrigo. Que? O que? Usa o que? O condicionador de água. Economizar no condicionador de água. O cara usa a água da chuva pra economizar no condicionador de água. Aquela que tira tinta dos carros. Que é mais poluída que a água do rio às vezes? Com certeza, muito mais. Ah tá bom, eu vi um cara que usava um isopor pra pegar a água. Caindo da telha de zinco? Caiu da telha falando pra usar água de chuva dentro da metrópole. Não preciso fazer TPA, água da chuva. O isopor já tá até derretendo. Tão ácido da água. Hoje nós vamos falar pra você sobre o que eu faço quando eu tenho que mudar um aquário de local. Seja ele dentro de casa mesmo, ou uma mudança. Exato. Ou se eu quero mudar totalmente, refazer o layout do meu aquário e eu tenho peixes, então eu tenho que tirar tudo e botar tudo de novo. Com o cara que vai botar substrato fértil no fundo, vai botar tudo. Isso serve pra esses três casos basicamente. Então a gente vai ensinar você o que você precisa saber sobre isso. Sim. Porque tem muita gente que se desespera nesse caso. O que eu vou fazer? E é mais simples do que vocês imaginam. Então vamos começar com o caso de eu preciso mudar para um aquário de local dentro de casa. Certo? Esse eu acho que é o mais fácil de todos. Com certeza, tem muita opção, né? Exato. Se é um aquário pequeno, até uns 100 litros, basta baixar toda a água, salvar toda a água dele. Toda a coluna de água, o mais próximo do substrato. É água limpa. Nunca puxando do substrato. É, não vai sifonar o aquário de uma graça. Não vai tirar água. Não vai guardar água sifonada, não. Salva essa água limpa. Aproveita já se você quiser, se é um cascal inerte, se é um cascal de rio, alguma coisa. Já lava ele. Exato. É bom, não faz mal. Depois retoma com essa água velha. Já faz uma manutenção dos seus filtros e tudo mais. Que vai funcionar quase como se você estivesse fazendo uma TPA. Certo? Simples. E agora lembrando para todos os casos. Tenta deixar o teu filtro com as mídias biológicas ligado o maior tempo possível. É verdade. Porque em questão de 3 horas, claro, é gradativo. A partir do momento que você desliga a oxigenação do filtro, suas bactérias são aeróbicas. Elas precisam de oxigênio. Quando você começa a desligar o filtro, ela começa a faltar oxigênio e as colônias vão se degradando. Então quanto mais tempo, até o limite de 3 horas, você perder com ela desligada, é capaz de perder toda a biologia da Pai. Até 3 horas está ok. Mais do que 3 horas já é meio ruim. Até para o pessoal que faz manutenção em casa mesmo, não é mudança. Ah, eu vou deixar a mídia aqui parar. Cuidado. Deixa na circulação de água. E deixa com água, não vai deixar ela no seco também, né? Ah, acabou com as colônias. É. Então a maior dica é, pega aquelas caixas organizadoras, baldes, e aonde está os peixes ali dentro, deixa o filtro ligado ali. Exato. Enquanto você está fazendo o resto, certo? Agora eu quero um aquário maior. Vou mudar o aquário maior. Você vai fazer mais ou menos isso que a gente falou agora, só porque a diferença é que você tem que tirar tudo de dentro do aquário para transportar, mais pesado e tudo mais, para organizar móvel. Só que deixa os peixes e tudo mais ali quietinho. Se você tem o substrato fértil, a dica é uma esponjinha na ponta da mangueira, para quando ela estiver chegando perto do substrato, para ela não puxar o substrato fértil. Exato. Então bota uma esponjinha ali, ela vai puxando a água bem devagar, mas vai puxando a água. E aí quando baixou todo, bota um papel, não é papel plástico, filme, né? É, um papel filme que chamam, né? Para... Para de embalar alimento, sabe? É, para manter a umidade, ou se você vai transportar a uma distância mais longa, enche de jornal molhado ali dentro, para as plantas não sentirem que você tem substrato fértil, você vai ter planta mesmo. Exato. Ou não, se forem de baixa demanda. Ah! É. É. Tá. E aí você vai botar lá dentro, vai transportar esse aquário, toda a segurança, e depois só retorna a água e o filtro, né? Fazer essa manutenção, deixa o filtro rodando. E agora entra a outra parte. Quero me mudar para uma longa distância. Não, esse é mais perigoso. Esse é um pouco mais perigoso. Se você vai a uma distância de até uma hora, o procedimento é bem similar a esse que a gente falou, só que os peixes devem ir embalados. Ou em sacos plásticos, para não virar água para tudo que é local. Exato. Certo? Se possível com oxigenação, se forem peixes maiores ou grande volume. Ou com o compressor, a pilha, está levando eles nessa distância. Sim. Se até umas duas horas, porque você vai levar mais uma hora montando. E nessa situação, o aquário deve ser o último a ser desmontado dentro da casa e o primeiro a ser montado na casa nova. Porque estamos mexendo com vidas, então lembre-se disso. E a principal vida lá é a biologia que está no seu filtro, que ela não pode ficar muito tempo. Super importante. Porque se você tem peixe dentro desse aquário, com certeza essa biologia, essa morte da biologia, quando voltar para o seu aquário, ela vai já estar morta, gerando muito nitrogenado e aí já mata os peixes juntos. Exato. Então, muito cuidado nessa parte. É por isso que não pode levar aquário e peixe no mesmo dia de uma loja. Esse é o ponto. Então, quando você vai levar um aquário de um lugar para outro, de uma residência para outra, vai fazer uma mudança de uma cidade para outra, e é um tempo superior a duas horas, passe na sua loja de segurança, de confiança, peça para embrulhar seus peixes com oxigênio, sacos com oxigênio. Dentro desse saquinho com oxigênio, eles vão aguentar tranquilamente 24 horas, até 48 horas, dependendo da situação, mas eles vão aguentar tranquilamente. Bota eles dentro de uma caixa de isopor para não ter oscilação térmica e aí sim, a parte do filtro, você sabe que você vai perder a biologia desse filtro, então o filtro inteiro você já vai ter que lavar e levar ele limpo. É até interessante até esterilizar já as mídias, que é colocando ela, depois de bem limpa, as mídias biológicas, depois de bem limpa elas, na água da torneira mesmo, porque depois de três horas a biologia já está morrendo. Então, não adianta, tipo, salvar, não vai funcionar. Então, passando de três horas, a sua viagem, a montagem, enfim, já vale a pena esterilizar ela, que é só um processo de lavar ela bem na água da torneira e botar ela num forno para secar. 200 graus até secar. Esterilizou a mídia, a mídia já volta ok, certo? Esse procedimento é feito com total segurança, é simples, tecnicamente ele é simples e fácil assim. Se você não tem substrato fértil, como a gente falou, do fértil igual, bota jornal, faz todo o processo. Sim, deixa úmido, né? Se é cascário, já aproveita, já limpa esse cascário, já limpa o vidro, faz tudo o que tem que fazer e aí você vai ter uma segurança melhor, certo? Agora tem um porém, né? Se você vai resetar as mídias e levando os peixes, você vai ter acúmulo de nitrogerados do início. Então, você vai ter que ter muita atenção e muito cuidado, porque a amônia vai ter picos, então é bom fazer trocas de águas parciais e adicionar aceleradores biológicos. E aí a gente faz uma receita de na primeira semana, vai acrescentando o acelerador biológico e vai fazendo trocas de água de 30% todo dia. Sim. Porque a gente tem que retirar da água esse excesso de nitrogenados, esse excesso de toxina que está na sua água, que não tem biologia se alimentando aí. Exatamente. Certo? Porque é um caso de emergência, né? Você está com os peixes. Se você não vai levar os peixes e vai se desfazer deles ali na sua loja ou doação, mais fácil. Tranquilo. Então, você apenas recicle o aquário. É, pode levar tudo seco, vai montando e faz a ciclagem novamente, né? Faz a ciclagem novamente do seu aquário. E a gente entra no último caso, que é... É da Commerce? Ah, eu não sei. Qual o último caso? Qual que é o último caso? Três casos. Ah! Você vai renovar todo o seu layout, você vai fazer uma coisa nova no seu aquário. É a mesma do primeiro caso. Você vai salvar toda a água... A limpa, né? Com os peixes, botando o filtro rodando ali, junto com aqueles peixes, né? Pra biologia e tudo mais. Se for demorar um pouco mais de tempo, se não, você limpa e deixa ele em stand-by. E aí sim, retira tudo de dentro do aquário, monta tudo que você vai montar dentro desse aquário novamente. E volta com essa água velha, com a filtragem velha, com a biologia velha, com os peixes... É, literalmente. Se você tem polímeros ionizados, no caso de mudança para a longa cidade, deixa ele embalado num saquinho ou um potezinho com um pouco de água úmido, pra que ele possa manter a umidade, porque se ele ressecar, ele pode deformar o polímero, principalmente por higiene. É, eu ia falar isso aí. O que é um polímero ionizado, por higiene? Ou por filtro? É, tem vários similares, então. Exato. Então, nesse caso de mudança de layout, vocês têm que estar... Tanto qualquer mudança aí, que o pessoal vai falar, ah, mas tá mudando tudo, a biologia vai mudar, não sei o quê. Pessoal, por que a gente salva praticamente quase toda a água com os peixes e essa biologia nova? Porque a biologia, ela se alimenta de tudo que está sendo produzido no aquário. Quando tu mantém as equações de parâmetros de água, pra ela não morrer, e a equação de o que está sendo produzido pelos peixes, está sendo consumido pelas bactérias, as bactérias estão no mesmo nível ainda. Não alterou nada nessa equação. Sim. Só um novo aquário. Então, a gente garante que vai ter a mínima perda biológica possível nesse processo. Então, é basicamente isso. É bem simples o processo de mudança. É trabalhoso, mas é simples. E agora a gente vai deixar uma mensagem pra vocês. Se você já se mudou de um lugar muito distante, ou fez uma mudança muito complexa, ou inventou um novo modo de transferir um aquário de lugar, comenta aí pra gente. Conta pra gente. Conta da onde você se mudou, pra onde, se foi longe, se não foi, se foi o caos, como é que foi. Comenta aqui. A gente vai fazer um vídeo em breve no YouTube respondendo as perguntas que você... Inclusive, se você tem pergunta pra nós, manda aqui nos comentários e nós vamos fazer um vídeo depois de responder as perguntas anulizadas aqui no YouTube. E aí, bota que é pro vídeo lá, manda a cidade que você está falando. O DDD, a área... E o nome, porque às vezes, tipo, eu não vou saber quem é o Teteuzinho Gamer que me mandou mensagem aqui no YouTube. Quem? É, que tem um link, né? Abraça o Teteuzinho Gamer. Então, pessoal, é isso. E se você tem, mas também, casos bizarros pra nos contar, conte pra nós, porque tudo isso é material para mais vídeos. É, é isso aí mesmo. Então, vou se ver por aqui e eu fui. E eu fui. Mais triste que isso, só realmente o Vingador, né? Aquele que tem que levar o cavalo. Ah, voando! Tá ligado, né? Vocês já viram o que é o Vingador que tem a Asa num cavalo dele? Do Cabelo do Dragão. Procure uma imagem aí. Análise. Vingador do Cabelo do Dragão. Não é o cavalo que voa, é ele que tem a Asa.